A Fortrevo realizou em Angra de Heroísmo pela primeira vez o curso de formação em Autosystems. A empresa tecnológica de desenvolvimento de software deu oportunidade a 20 pessoas de adquirirem novos conhecimentos e aperfeiçoarem o seu trabalho. Só me inscrever porque estava à procura de uma outra oportunidade, já estava a sentir-me um bocadinho, não diria estagnado, mas já estava há muito tempo a fazer a mesma coisa e isto era uma tecnologia diferente. Também aprender coisas novas é sempre bom para o currículo e pessoalmente também. O que é que achaste do curso? O curso correu muito bem, o formador era espetacular, consegui aprender muito bem os conceitos todos, gostei da tecnologia também, portanto no geral acho que correu muito bem. E agora ficaste com vontade de continuar aqui a conhecer ainda mais? Sim, 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 tenho vontade de continuar a evoluir mesmo nesta tecnologia, claro. Porque vi que era uma boa oportunidade para aprender uma linguagem nova, num setor que está sempre à procura de novas pessoas. Ainda por cima, como é uma linguagem mais recente, há o maior crescimento como se tem vindo a ver cá na ilha, com várias empresas que adotaram essa linguagem e, como vi que era pós-laboral, numa boa, ou que ia ser dado por uma boa empresa, posto vi que era uma boa oportunidade para aprender. Resultado final, correu bem, gostaste? Sim, 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 gostei. Ficaste com vontade de continuar a aperfeiçoar os teus conhecimentos? Sim, sim. Mesmo para pessoas que se sintam um pouco, posso dizer mesmo, estagnadas ou que não estavam a ter o crescimento, com esta nova tecnologia, com esta nova linguagem, é quase uma lufada de ar fresco para eles de aprender algo novo e que é possível aprender em tão curtas semanas. Portanto, isso também é muito importante. Com sede na zona de Lisboa, mas também escritório na terceira, a Fortrevo realizou a formação no Centro Cultural. A adesão superou as expectativas. Nós já dávamos formação anteriormente, portanto, mesmo aos nossos clientes e começámos a perceber que houve aqui umas trocas nas ilhas, nós tínhamos o desejo de iniciar esta parte de formação na nossa empresa e começámos a ver que pararam as formações cá. Como temos uma boa relação com a Câmara de Angra, falámos com eles e realmente surgiu aqui esta parceria, num tempos assim um pouco conturbados, em que havia muitas mudanças, mas conseguimos levar a Bom Porto em parceria com eles. Portanto, esta vez não foram os vossos clientes, mas qualquer pessoa que estivesse interessada. Qualquer pessoa que estivesse interessada. Foi aberto ao público em geral. Estávamos com algum receio de conseguir adesão, porque o curso não foi de iniciantes, foi de reconversão. Portanto, eram pessoas que estivessem ou desempregadas ou realmente num emprego que não se sentissem valorizadas. Portanto, nós até tivemos uma adesão muito superior a isto e tivemos de escolher pessoas. Portanto, por um lado, para nós foi bom, por outro lado, faz-nos pensar que temos de fazer mais edições para não deixar as outras pessoas também que ficam na lista de espera sem resposta. A parceria com a Autarquia possibilitou esta formação que vem enriquecer os currículos dos participantes e ajudá-los a atingir outros patamares profissionais. Pode contribuir para o aumento demográfico. Em que a fixação dos mais jovens e a criação de condições para que os mais jovens fiquem nas zonas menos densamente povoadas e que não haja aqui um abandono de uma boa parte dos nossos territórios, passa exatamente por criar condições para que quem queira aqui ficar tenha bons empregos e boas carreiras. Nós temos um território, e temos aqui no caso concreto de Angro de Ruizma, em que temos uma excelente infraestrutura, uma excelente qualidade de vida, mas isso não chega porque, obviamente, é preciso ter perspetivas profissionais e ter capacidade de se ingrar na vida profissional. E a melhor forma de se abrir as portas de uma melhor carreira é exatamente a formação, é o investimento que vocês fizeram, aliás, que nós todos fizemos, porque isto acaba por ser um investimento que, para além de envolver a Fortrevo e o município, desenvolve a vós particularmente, que sem a vossa vontade e a vossa disponibilidade para virem aqui fora de horas participar nesta ação de formação, as coisas também não funcionariam. Portanto, estamos aqui a falar num investimento coletivo, em que todos nós fomos e somos parte, exatamente com este objetivo, que também é um objetivo de todos nós, que é criar aqui, no nosso conselho, na nossa ilha, condições para que as pessoas que escolham aqui viver possam ter aspirações de uma boa carreira profissional e de empregos melhor remunerados. É esse o objetivo final de tudo isto. Desde 2017, que a Fortrevo tem um centro de desenvolvimento na terceira, o negócio tem prosperado. O sucesso desta primeira edição abre portas a futuros cursos.